Olá, hoje é a Noite Europeia dos Investigadores 2022. O tema é Ciência para Todos, Sustentabilidade e Inclusão. Eu estou no Museu Nacional de História Natural e da Ciência da Universidade de Lisboa, que lidera um consórcio do melhor que há de instituições de investigação em Portugal, e não só, porque a investigação que fazem tem repercussão internacional e que envolve a nova School of Science and Technology, a Universidade de Embra, a Universidade de Libra, a Escola de Ciências da Universidade de Lima, o ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, a International Iberian Nanotechnology Laboratory, a Câmara Municipal de Lisboa e a Escola Superior de Autoria e Turismo do Estudio. Mais de 400 investigadores destas instituições prepararam um programa absolutamente rico. com centenas de atividades que vão acontecer hoje, entre as cinco da tarde e a meia-noite. Passo por cá, aqui no Museu, onde eu me encontro, mas também em Évora, na Praça do Gingaldo, em Coimbra, na Baixa de Coimbra, e Braga, no Altice Fórum Braga, não perca, é uma oportunidade incrível de conhecer essa gente. Ah, e esqueci, não é só aqui no Museu, é também um fabuloso jardim de Príncipe Real, a 100 metros de distância. Contamos com vocês. Bem-vindos a mais uma Noite Europeia dos Investigadores, este bienio dedicado ao tema Ciência para Todos, Sustentabilidade e Inclusão. O Museu Nacional de História e Natural e de Ciência, a Universidade de Lisboa, tem o prazer de coordenar este consórcio que hoje inaugura este grande evento nas cidades de Lisboa, Braga, Évora e Coimbra. Estamos agora a iniciar o programa online, para todos aqueles que por alguma razão não se podem deslocar aos locais do evento destas quatro cidades, e em qualquer uma delas, são dezenas de atividades e centenas de investigadores que vão estar a receber todos aqueles que queiram participar nesta grande festa da Ciência. Em Lisboa, convido-vos a virem ao Museu Nacional de História e Natural e da Ciência e ao Jornal do Príncipe Real, onde decorrem cerca de 95 atividades diferentes. Participem, desfrutem da Ciência e divirtam-se. Em nome do ISCTA, Instituto Universitário de Lisboa, queremos dar as boas-vindas a todos os participantes nesta edição renovada da Noite Europeia dos Investigadores. A nossa Universidade é uma instituição focada na investigação, com uma grande aposta na área das Ciências Sociais e Digitais. Neste consórcio, o nosso papel é o de aplicar e de implementar todos os questionários de avaliação e de opinião aos participantes das nossas atividades. E por isso, queremos deixar aqui um breve apelo a todos os participantes da Noite Europeia dos Investigadores para que no final da vossa visita passem pela zona de avaliação da vossa cidade e preencham um breve questionário que nos vai ajudar a melhorar as futuras edições da Noite Europeia dos Investigadores e ir de encontro à expectativa do nosso público. Por isso, muito obrigada e desejo a todos uma boa visita. em nome da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Lisboa, seja muito bem-vindo a esta noite para os estudos. Nós, enquanto é a Faculdade de Ciências e Tecnologia, cobrimos várias áreas, desde ambiente, materiais, gíria mecânica, industrial, informática, entre outras, tendo estes com uma drive constante, assistente alinado. Hoje, levamos até a vós um conjunto de atividades, de sede, no Museu de História Natural e também do Jardim Botânico. Juntem-se a nós e descobram de uma forma simples e rápida a ciência que é feita aqui no Tecnolado. Espero que se demistam e juntem-se a nós. A Escola Superior de Autolaria e Turismo do Estoril participa nesta Noite Europeia dos Investigadores com o intuito de promover a dieta mediterrânica e os seus contributos para a sustentabilidade, bem como para mostrar que o turismo, os eventos e a animação turística podem ser excelentes ferramentas para promover a sustentabilidade e a inclusão em mais um contributo da ciência para todos. Se chama-me Nassia Aníbal e estou em representação da Câmara Nacional de Lisboa. Desde 2014 que o município participa na organização desta Noite dos Investigadores no âmbito deste consórcio. Participamos através da divulgação e da publicitação de todas as atividades e do programa deste evento, bem como dando todo o apoio logístico para a realização desta Noite dos Investigadores no Jardim do Príncipe Real. Olá a todos, estou aqui em representação da Universidade de Évora com todo o gosto para iniciarmos mais esta sessão da Noite Europeia dos Investigadores. Este ano de 2022 a nossa Universidade conta com mais de 300 investigadores e investigadoras. Conseguiu de facto a reunir toda a comunidade local como podemos ver hoje ao longo do dia, a diferentes públicos, diferentes parceiros que se uniram nesta iniciativa de celebrar a ciência e aproximar os investigadores das pessoas. Efetivamente, é uma ocasião única como a Praça do Geraldo se torna no coração de uma iniciativa que esperamos possa chegar até todos e que continuamos que ao longo do dia de hoje cheguem até nós com propostas novas e também com a curiosidade que naturalmente é própria daqueles que querem contactar com os cientistas e os investigadores. Venham até cá, bem-vindos todos. Bem-vindos e bem-vindas à Noite Europeia dos Investigadores de Coimbra. Venham até à Baixa de Coimbra, desde o Largo da Portagem até à Rua da Sofia, conhecer mais de 62 diferentes atividades, desde jogos, experiências, danças e muito mais, onde mais de 400 investigadores da Universidade de Coimbra partilham a sua ciência das mais variadas áreas científicas. Não percam esta oportunidade de partilhar a ciência, a sustentabilidade e a inclusão em conjunto na cidade de Coimbra. Até já. Olá, eu sou Hernandes Genós, coordenador local da Noite Europeia dos Investigadores de 2022 da Escola de Ciências da Universidade do Minho. De Braga, damos as boas-vindas a todos. Em Braga, esta festa da ciência vai decorrer num espaço público muito aprazível e central, no Altice Fórum Braga entre as 16 horas e as 24 horas da próxima sexta-feira. Este ano, contamos com mais de 300 investigadores que prepararam mais de 50 atividades entre demonstrações, exposições e workshops para toda a família, dos mais pequenos aos mais grudos. Em paralelo, vão ainda decorrer várias palestras interessantíssimas, por exemplo, sobre sustentabilidade e geodiversidade. Ciência para todos, todos pela ciência, contamos com todos. Um abraço e até sexta. Olá a todos. Mais uma vez, o INL vai marcar a sua presença na Noite Europeia dos Investigadores. Convido-vos a oferecer no Altice Fórum Braga, na sexta-feira, dia 30 de setembro, entre as 5 da tarde e a meia-noite. Os cientistas do INL vão lá estar e com eles vão trazer experiências, demonstrações e vão-vos também ter uma galeria de fotografias de participantes de toda a Europa. Por isso, apareçam, convido-vos a aprender mais sobre ciência e nanotecnologia e vêm divertir-te connosco.